Para ter modelo, gravações! Eu subi na Neste, Futo Pum! É assim! Sentindo o peito, o amor surge Quando eu li pra você Eu logo senti que o meu coração Me acertou do chão pra subir Meu corpo senti a falta do céu Me serve mais, mais forte que eu Tudo me faz lembrar de você cada estante Sinto o teu perfume E a saudade entre nós Lembra o teu sorriso E o som da tua voz Quando é que a gente? Sentindo o peito, o amor surge Quando eu li pra você Pra parar seu pó E aí? Eu sei pra você Ah, Maria! Valdos a todos, é claro! Isso é bom, Rosa, nossas antigas Fazendo as melhores do Brasil pra você Rosas antigas Vamos, Henrique, o cheiro! Sinto o teu perfume E a saudade entre nós Lembra o teu sorriso E o som da tua voz Eu quero ouvir o nosso amor Eu já me entreguei Tudo que sei E o meu coração reclamar Seu amor 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 Se mantendo gravações Se joga a pendrive Que maravilha! Tá muito massa isso aqui! Um mais um pra curtir essa galera Chega mais nosso roteiro Chega Anderleine Moreno Vai, maradão! Vai, vai! Não te lentei nas produções Foda-se das notícias Bora, Lutara, Juni! É a galera aí! Meu filho das notícias Caca com a baixinha assim, ó Se você ainda quer morar comigo Ou vem de praça Ou vem sorrindo Eu sou eu para onde o sonho mora Mas todo dia Toda hora Se você ainda quer morar comigo Ou vem de praça Ou vem sorrindo Eu sou eu para onde o sonho mora Todo dia Toda hora Eu adoro você Eu sou eu para onde o sonho mora 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 Aonde você for eu vou atrás Só nasce quando mais, tudo mais e mais Hoje pra você, eu sou também Nosso mundo deve dar pra ninguém Moro Aonde? Aonde o sonho? Corro antigo, meu bem É outro nível Você já tá bem, né? Eu te vi na neve, Chico do Tom Muito mais, Zé Ai, Boazão Vem mais um pra você, Cuxi Tão ganhando leite Te amo demais Te amo, te amo Ai, Gabriel Hoje mais Ai, menino lindo, quero beijo Antes que o sol se caia de mim Tô sozinha, preciso No teu amor Não faz assim Ai, amor, amor de ciúme Quando você Me fala de outro alguém Mas o seu coração É meu, só meu De mais ninguém É meu, só meu Se mais ninguém Te amo demais Quanto mais amo Eu quero mais Ai, amor, amor de ciúme Ai, amor de ciúme Ai, amor de ciúme Te amo, te amo Ai amor, ai amor Eu viro das antigas Ai Luiz Henrique, meu vereador Ai amor, amor de ciúme Quando você me fala de outro alguém Mas o seu coração é meu Só meu, de mais ninguém É meu, só meu De mais ninguém Eu quero ouvir os corações apaixonados Te amo demais Eu quero mais E sou Fui o alvo do cupido Desse teu amor Te quero demais Eu quero mais E sou Fui o alvo do cupido Fui o alvo do cupido Fui o alvo do cupido Nas antigas No nariz de mim Eu sei o que ele parou Ele cantou e me cantou Pra onde vai? Olhei seus olhos Velo retrovisor Fui o alvo do cupido E você mesmo Fui o alvo do cupido Rasão Vem comigo P Assis Eu me papa Vem comigo Me telefone, me convida, me desce Hoje o seu nome é pelo rádio Hoje o meu lembrou Os meus meninos, bondados e táxi Juntos e um dos filhos Táxi, o meu motorista de táxi O meu motorista de táxi E me passear O meu motorista de táxi 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 Vamos passear de táxi De fazer no gravações Assim, logo ele parou O meu motorista de táxi E quando você passa a dar um show Ela é demais Fiquei apaixonada E o meu coração postei Quando conta de fadas Foi paixão, amor E o meu coração postei O meu motorista se pede sim Eu quero viver ao seu lado O meu motorista se pede sim Eu quero viver ao seu lado 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 Então, meus meninos, vou dar o seu lado Vamos embora Paxi, o meu motorista de taxi Eu quero viver assim lá O meu motorista de taxi Eu pedi, eu pedi um taxi O meu motorista de taxi Eu quero viver assim lá O meu motorista de taxi Eu chamei o taxi O meu motorista de 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 taxi O brilho da lua sobre o mar A brisa tão fria bem de lá Me lembro de hoje o teu jeito e o teu olhar Quando o chão é meu braço e o seu calor Minha cara se envolve em teu amor Fazendo um mundo diferente ao meu redor Preciso de você abraçar a canção Preciso de você e do meu coração Já, eu me lembro do meu amor de novo Eu não encontrei, eu não encontrei Já mais O brilho da lua sobre o mar A brilha da brilha vencer Lembro do oce, do jeito e do teu olhar Quando chega o traço, joga a luz Minha fé se envolve em teu amor Fazer um mundo diferente ao meu redor Descubri você pra essa canção Descubri você pro meu coração Me sinto feliz quando estou ao meu lado Se você me transmite amor e paz Segura essa mensagem muito mais Descubri um amor Canta pra baixinho assim, ó Não, eu não encontro Eu não encontrei Eu nunca encontrei amor como o seu Não, eu não Eu não Jamais Senti que era paixão Quando eu te vi Não, eu não sei Sei que você também vai Poder encontrar Onde ele estiver O amor vai surgir Ele vai te encontrar Meu poderoso rupi Senti que era paixão Quando eu te encontrar Quando eu te vi Quando eu te vi Eu não, eu não sei Sei que você também vai Sei que você também vai Oh, bom demais Oh, bom demais Pode desacordar, sacolados Sempre que te vejo Sendo cedo sem te amar Não, eu não sei Que eu fiz você chorar Não consigo te esquecer E se vou cumprir Magalze que eu acordei Magalze que eu acordei Eu não sei Sou muito mais Das antigas Sei que você deve Guardar mágoas No seu coração Por essas palavras Que eu falei Mais simples e razão Mas não tem problema Nem com o meu dia Eu não vejo assim Sempre te amei Sempre vou te amar Até o fim É sempre assim Sempre que te vejo Sendo cedo sem te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou cumprir Sempre que te vejo Sendo cedo sem te amar E eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou cumprir Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer E se vou cumprir Mas não tem problema Eu não te vejo as relações Mas não tem problema Sendo cedo sem te amar Que eu vou cumprir E eu vou cumprir Eu não te vejo as relações Que eu vou cumprir E eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou cumprir Eu sinto cedo sem te amar Sempre que te vejo Eu sinto cedo sem te amar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou cumprir Muito mais sucesso Caldeirão Na praia Nos dois Eu sinto cedo sem te amar Por favor Volte para mim Na minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta Se não tiver de volta Se não tiver de volta O seu amor Meu coração Te perdão Te perdão Diz que eu morro De paixão Não é o que quer, não é o que quer Dela que eu sempre quis Ficar perto de você Sou em ser feliz Então as apaixonadas aqui vão contar comigo assim Solta a voz, só vocês! Sou meu cara Canta mais! Na praia, com as flores Sou um lugar de estrela e não mais Aleia do mar Tá comida com você Canta no ar Canta no ar Não quero mais saber de você Por favor, não me procure mais Canta no ar Não quero mais saber de você Se que vou me arrepender Se sofrer, se chorar Eu queria estar ao seu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar sem ser amada Canta no ar Se um dia você me sofrer Se sofrer, se chorar Eu queria estar ao seu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar sem ser amada Canta no ar Canta no ar Nada de chorar Canta no ar Eu choro com você Canta no ar Canta no ar Canta no ar Só vi que você me sofrer, se chorar Só vi que você olha e não vê Mas eu sigo você Como é de guarda Só vi que você olha e não vê Mas eu sigo você Como é de guarda Esse é o nosso dia E nós do seu 10 anos Quero o teu desejo Quero, quero, quero Tudo, tudo, tudo Eu quero o seu amor Só pra mim Eu amo Eu amo Eu amo Você 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 Tua razão das antigas Quero que você Me leve na estação Achei-me com a mão E diga boa sorte Vou levando você No meu coração Espere por mim aqui Aqui na estação Espere por mim Aqui na estação Não quero lágrimas Deu Deus Não quero lágrimas Deu Deus Deu Deus Não vou chorar Pois sei que vou lutar A minha vontade É de poder ficar Vou levando você Na minha saudade A sua imagem Me acompanha na viagem A sua imagem Me acompanha na viagem Não quero lágrimas de adeus Não quero lágrimas de adeus De adeus De adeus Me leve na estação Assine com a mão Me diga boa sorte Eu vou levando você Do meu coração E serve por mim aqui Aqui na estação E serve por mim Aqui na estação Não quero lágrimas de adeus Não quero lágrimas de adeus Não quero lágrimas de adeus Não vou chorar Mas sei que vou mudar A minha vontade É de poder ficar aqui Eu vou levando você Na minha saudade A sua imagem Me acompanha na viagem Não quero lágrimas de adeus 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 E adeus De adeus É, 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 é E o J. Pendrai Calveirão Bom demais Relaide Moreno E essa canção é linda demais Olá para o Juninho Do posto praero É o melhor posto Um beijo da baixinha E essa é pra machucar o coração Bora beber porque a mata é complicado Sem a beira da loucura Ninguém mais me segura Tô fora da sua vida E eu já fui Eu quero a minha liberdade Mas eu até senti Sei que custa adornar O coração Eu quero dar mais pra você Eu quero a felicidade Me encaixa de mim Eu vou fazer um leilão E dar paz pelo meu coração Me ajude, vou dar Só pra menos Só pra menos Eu vou fazer um leilão E dar paz pelo meu coração Me ajude, vou parar Me ver Estou aqui tão perto Eu quero a minha liberdade Eu vou fazer um leilão Eu vou fazer um leilão Eu vou fazer um leilão Eu quero a minha liberdade Eu quero a minha liberdade Você até senti Sei que custa adornar O coração Eu quero a minha liberdade 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 E se é bom, eu sou das ujinhas, porque a baixinha tá chuta E mais um pra você curtir, Cássio Monteiro Os meninos são brasileiros assim Bonitos, amor, quero com você Bonitos, eternos, pra nunca esquecer Que você me ama, me leva pra cama Acende essa chama de amor e querer E todos os dois e nossos rios Estimunhas para que? E nos nossos corpos cometemos Suas rios em você Amor Me leva mais de mil o que eu quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor O que eu quiser Tanto me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Marcou os insetos pra vocês De treco, ela gosta do Brasil Deixando as meninas apaixonadas Amor 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 E som dos corpos e nosso rios Deixando as meninas para que? Amor E nosso corpo Adiós Com os corpos e os arque-los Com o teu porteirão Solta a voz que vem do coração Os apaixonados cantam pra mim Vai Amor Amor Eu sinto uma mulher Amor O que quiser Me usa Me usa Faz o meu maior prazer É ser tua mulher Do que bebê as antigas Pois é linda que eu sou Na voz gelada e morena Essa Lembra machucar, viu? Quem conhece vai cantar comigo assim, ó Foi um sonho de verão Galera do fundo aí, tá apaixonada A onda do mar apagou Sabe tudo Sobre a luz e as estrelas Eu e você Você como eu escrevi A onda do mar apagou Em cada força A saudade semeia Meu coração Te amo Não esqueça O sonho não acaba Eu vou ficar te esperando Não quero Não quero Dizer adeus Sem você Eu vou ficar Não sozinha Mas quando o engano chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Se você Eu vou ficar Tão sozinha Mas quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser dormido Eu e você Eu e você Eu e você E mais uma pra você Já vai chorar Fabiante Leite Eu e você Nunca me pensei Nunca me pensei Quando se terminar E mesmo eu sei Quem sou Depois que você se foi Nunca ter mentido Nunca ter escondido nada Eu sempre te amei Quando tem necessidade Entreguei a você Eu sei Eu sei E quanto menos Descer Você fugiu de mim Como se eu fosse Nada Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais Quem sou Se você for Meu caminho até o deserto É o caminho até o deserto Como o tempo que passou Você fugiu De mim O mais que eu busco Em outros corações O mais que eu tente Eu não quero Jamais Você é a minha vida Minha chave pro céu Vai eu viver Em paz Marquinhos Marquinhos Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais Quem sou Quem sou Sem você por perto Meu caminho até o deserto Como o tempo que passou Você fugiu De mim Eu sou medrosa Com razão das antigas Um beijo a toda a galera Do posto Paeiro Eu piro nas antigas Todo mundo sabe Que foi a balança A gente não muda Mas eu quero ver Até onde você quer chegar Quando a gente fica Love love Te perder a conta Mas a chance Quando você não Se tem outra garota Apaixonada Como eu Estou esperando Hora de dizer adeus A paz Por a verdade Tudo o que me prometeu Esquimados que vêm Esquimados que vêm Esquimados que vêm Por a verdade Pra mim me vêm Deixa o amigo Saber Consegui que ela me ver É namorar Mas antes Diz pra mim É sumir Ou saber Contiga pra mim Cabelo De mantelo Revações Deixa eu aprender Vamos recortar Vamos recortar E tem outra garota Apaixonada Como eu Estava esperando A hora de dizer adeus A paz Por a verdade Tudo o que me prometeu É sumir É namorar Que vêm Marigas 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 Eu sou o raio no teu sol Sou a gota no teu mar Sou a onda que se move Sem o teu vento soprar Sou a curva em teu caminho O teu sim quando diz não Eu sou um pouco do teu nada Mas é teu meu coração Eu sou tudo o que quiser É o princípio, o meio e o fim Não importa o que vier Só quero ter você pra mim Eu só quero te amar Do meu jeito como sou Aqui só quero ser feliz Porque eu sei pra onde eu vou, então vem Venha comigo Quero te dar meu calor Porque na vida o que importa é só amor Venha comigo Quero te dar meu calor Porque na vida o que importa é só amor Eita Você é modelo Nessa galáxia Você é modelo 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 Se tudo o que importa é só amor Você é modelo 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 Eu queria ser Você é modelo 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 Canta, Caldeirão Que te faze feliz Você é modelo Você é modelo Você é modelo Você é modelo Deu o nome Deu o nome Acho que ainda sou Acho que estou Nunca por você Acho que não sei história no tempo Acho que ainda sou Acho que estou Menino como é que eu vou me abaixar com essa barriga aí Acho que ainda sou Acho que estou Louca por você Acho que estou Acho que ainda sou Acho que estou Louca por você Acho que estou Acho que ainda sou Acho que estou Louca por você Lê 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 Eita o céu, vai moer agora, vai moer E assim, ó Eu te esperarei, nós tentaremos você te amar E de mãos a Deus vamos caminhar Eu tô em processo, eu tô em processo Mesmo que passe toda a minha vida Marcelo, a gente conversa lá em Marcelo, a gente conversa E de mãos a Deus vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida, eu esperarei Se me dá conta, eu regresso, paro e penso E eu confesso, espero que o pecado esteja somente E por isso eu rezo Eu sou sincero, este profeta não me olha Depois que abri Juninho, juninho Se for, não volta E cedo de setembro A tua amiga me ligou E você tava morando perto dela E eu confesso Eu só queria te ver Ficar com você Coladinho Aí eu choro É assim, ó Eu te esperarei Nós tentaremos juntos Três, três te amar E de mãos a Deus vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Mesmo que passe toda a minha vida, não quero nada Sigo cantando com a luz apagada Porque a guerra me tirou seu olhar Mesmo que passe toda a minha vida Obrigada pelo carinho Com a luz apagada Porque a guerra me tirou seu olhar Porque a guerra me tirou seu olhar E bebendo Mesmo que passe toda a minha vida Mesmo que passe toda a minha vida, eu esperarei Nós sentaremos Mesmo que passe toda a minha vida Mesmo que passe toda a minha vida, eu esperarei Eu sentaremos Caminhar Mesmo que passe toda a minha vida, eu esperarei Mesmo que passe toda a minha vida, eu esperarei Vamos mais uma Fabiana e Leite Vamos embora Uma carta branca pra você Eita, saudade, foi a boa Por amor, eu faço minha loucura se você quiser Mesmo que passe toda a minha vida, eu esperarei Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por amor, eu entrego a minha vida toda em suas mãos Abro todas as portas do meu coração E preto vem da volta por qualquer parada Eu amo você 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 E pra ficar bonito Eu amo você Eu amo você Eu amo você Mas agora Só você Sabe me fazer mulher Só você Eu faço tudo que eu disser Só você Eu amo você E tem de meu coração E tem de meu corpo de visão E tem de meu coração E tem de meu coração Eu amo você 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 Tem de meu coração E tem de meu coração Eu amo você E tem de meu coração E quando você toca em mim Ah, ah, ah Eu fico toda malhada Agora simbrio Eu amo você Show, amor, eu fico logo até o fim Ah, ah, ah Eu fico aliviada E quando você toca em mim Ah, ah, ah Eu fico toda manhã grata Te juro, eu fico louco, eu fico Eu fico arrepiada Oh, com razão Em nome de 10 anos, produções Meu querido Luiz Henrique, festa maravilhosa Gente, lembrando que amanhã tem um réveillon lá em Araripina Junto com Valéria Cavalcante e Ricardinho Cazor Maravilhosas Não é, meninas? É assim E amanhã estaremos aonde, Fabiane? Fronteiras Todo mundo convidado, viu? Pra virar o ano com a gente Todo mundo convidado, junto e misturado Vai ser muito bom, muito bom Olha a moça Ai, mozão Obrigada, gente Até a próxima Obrigada, Juni Cara do posto, descerrado Você sempre vem, quando o som sai Chega sorrindo assim pra mim Eu quero sempre mais Você nasceu pra iluminar Como sai o meu Esse é o som Esse é o som O seu amor que faz ouvir Dentro de mim A emoção de ser feliz Estar bem perto de você A vida é sempre azul do mar A vida tem que existir Seu amor me faz crescer Oh, amor Agora eu vou Continuar a amar E uma luz me esqueçou A força, a vida De fazer você ficar Eu te quero chorando Eu te quero, menina Alistar Isso vai Isso vai Agora eu quero levantar O fundo do amor Eu quero mais O amor que faz sentir Isso vai Isso vai Cris Olha o lambadão Lambadão do fóssil Lambadão Lambadão Abaixi a fóssil Ai, o que é que é isso, neném? Vai, vai, vai Você é sempre bem E como o sol sai Chega a sorrir É sempre a mim Eu quero sempre mais Você nasce até terminar Como sai hoje nenhum Esse é o som Esse é o som Esse é o som Que faz ouvir Dentro de mim A emoção de ser feliz Estar bem perto de você A vida é filha do mar A vida é tudo que desci E o amor Nem posso esquecer Amor Agora eu vou Continuar a paz E com as mãos Que se esqueçam A força viva Se não tem você ficar Eu te quero chorando Eu te quero, menina Alistar Eu vou gritar Isso dói Mas como eu quero levantar Eu tô com amor Eu quero mais Só amor me vai sentir Só amor me vai sentir Que isso vai Que isso vai Crescer Te manteram gravações Eu fico nas antigas Obrigada, senhor Para o nosso show realizado Esperamos voltar mais vezes Aqui nessa cidade linda Vai, Boazão Te manteram gravações Obrigada pelo carinho Fabiana, né, Edson? Boazão, Boazão, Boazão Obrigada, gente E até a próxima Boazão, Boazão Boazão, Boazão Quanto mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Hoje eu me prendi em sua vida Quanto mais eu pedi e você chora Quanto em noites eu regresso, você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra vir longe pra nunca mais te ver Cuidado pra mim, vá! Por que brigamos? Não posso mais viver assim A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Eu já não consegui esquecer as solíces Que você diz, essas horas já tem bem mais ou posso Tenho a impressão do amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama vazio E mesmo que fica só me empavora Eu me desespero, eu piro nas antigas Só me resta, aprendi sua ajuda Eu já pedi que você não me deixe, meu amor Por que brigamos hoje? Não posso mais viver assim Uma coisa mais Por que brigamos hoje? Com muitos anos A minha paz E tô perdendo A nossa vida deve Pra vocês, mais um sucesso E agora do nosso segundo DVD Quem nunca teve Um lindo momento na vida, hein? Isso é bom, as ondas antiga Marcos do sax Eu sei, foi tão bom O que você fez com mim Eu sei que esse é nosso amor E eu Esse é nosso amor Tenho que esquecer O que passou Entre nós dois Você vem outra vez Me amarecer Tão feliz Eu espero Que esse amor Que te ouve Meu nome é eu É você Nos braços do outro meu Isso é tão ruim Mas tudo que eu vou Eu desejo Eu quero Porque eu ando demais Eu gosto de andar Meu ex-amor Espero que esse alguém Se faça feliz Melhor que eu Entre nós Esse amor Tá tudo acabado Chegou o fim Eu tenho que esquecer Aqueles momentos Que deixaram Apaixonada Eu tenho que Que eu ando demais Ai, que voz É, ó A baixinha Machuca com força Meu filho Vem pra cima Vem, vem 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 Marcos do sax Fica apaixonado Vai cantar Com a baixinha Assim, ó Eu desejo Eu quero Que seja Seja feliz Meu filho Eu tenho que Esse amor Espero que esse alguém Te Será que vai fazer melhor? Vai, nada Melhor que eu Entre nós Esse amor Tudo acabou Chegou Chora em nome, amor Eu tenho que Esquecer Os lindos momentos Que se vai ser Os lindos momentos Eu tenho que Esquecer Os lindos momentos Eu tenho que Esquecer E aí, da voz Chega mais Babiano e Leite Um dos lindos que marcaram a história do forró Marcaram a história do forró Todo mundo vai cantar com a gente Em uma só voz Vamos lá Vem Vem Que eu te quero Amor Eu Sempre fui Sou O Seu Verdadeiro Amor 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 Sou Tomarão Mi Canta com a baixinha assim Se você não teria Fusse algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Em todo meu coração Pois eu te amo de nós Seu amor E não pode acabar Jamais Ei, eu te quero Eu Sempre fui e sou O seu Verdadeiro amor Amor Não Vence tudo Pra depois O que eu Vem que gostou Só o tempo Poderá Ser Só o tempo Vai de uma conta Lunara Chora não Ah, meu Deus Canta, papinha de leite Sem você Eu não teria Não te dar o culo Para viver feliz Quantas vezes te falei Eu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo de paz Eu amor pra mim se faz E não pode acabar E não pode acabar Vem que eu te quero E aí Eu Eu sempre fui O seu Verdadeiro Timina Timina Neste Ponto 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 Não Deixe tudo Pra depois O que eu Vem que nós Só o tempo Poderá Ser Linda Linda, linda, linda Gata, linda Como é diferente H-C-2 E uma telegravação É isso Faz trabalho, meu filho Eu fiz você pra mim Meu brinquedo, meu anjo Meu desejo guardar Só pra mim Meu amor Mais louco Até de tanto mar Fiz também algo Pra gente Minar Uma criança Pra gente Adorar Tudo no sufoco E você não gosta Mais de mim E você Que eu Sou vida Na dor Não vai Que a vida É mesmo assim Cada um É um barco Sobredor Meu Barrião Coração Arranquece A dor do meu peito Pra eu não chorar Meu Barrião Coração Arranquece A dor do meu peito Pra eu não chorar Coração Maranhão Com o marombe E até Maracê Pra te fazer feliz No meu pé Natal Salvador Paraíba Paca Val E Belém Você quase passou mal E eu te vi E você não trouxe a viagem Dizem que eu não soube na mão E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofrido Meu pai, eu quero ver Arranca Meu pai, eu quero ver Arranqueça tudo meu peito Pra eu não chorar Meu pai, eu quero ver Coração Arranqueça tudo meu peito Pra eu não chorar Oh, coração das antigas! Tá tendo na batera? Tudo em vez? Vai usar caldo de ciclado Colinho na percussão Marquinhos na guitarra Será que eu sou linda demais? Tarde demais Meu amor Não adianta mais Vem se apaixonar com Eu sento em meu mundo Eu sento em meu mundo Eu quero sofrer Não posso te perder Vou lutar Vai ter que me entender Preciso de você Eu sento em meu mundo Eu sento em meu mundo Eu sento em meu mundo Mas nunca tive um olho Se deram muito Esse meu ciúme possessivo É uma prova de amor Nosso amor Nosso amor Dois amantes Dependentes No mar Almas velhas Frio e o calor Você e eu Isso aqui é a voz Dois anjinhas E nois dica Dois Segredos Dezenas e produções Domingos em rir do cheiro Para Jolim Porto foi herói Oi, estouro Muito mais sucesso apaixonado pra vocês Mais uma Valdezacão No seclado Amor Amor Demais Lembro dos momentos Que te amei Demais Foi Assim Só nós dois Na praia Eu me perdi Nunca por si Nunca por si São os melhores do Brasil São os melhores do Brasil pra vocês Forra juntas antigas Não se Não se Lembro Foi assim Só nós dois da manhã Eu me perdi Louca por si Foi amor, se mais louca por si Louca por si Foi amor, se mais louca por si Louca por si Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Tudo começou A primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de falar Teu jeitinho de falar Eu jeitinho de falar E eu não consegui te esquecer Onde que eu estivesse Qualquer coisa que eu fiz Qualquer coisa que eu fizesse Com esse amor acontecer Foi você que quis assim E magoar meu coração Tubarão mix Tubarão mix Não quero ficar com esse jogo Não quero ficar com esse jogo de cartas bacanas Ela briga com tudo e eu não levo nada Só me resta Só me resta saudade Quando você se vai Não quero esse amor de metade Esse gosto de fel Essa coisa incerta Esse amor de motel Você tem minha vida Eu quero bem mais Eu quero dormir com você Se eu nasce um banhão E na frente dela O seu cantar com meu irmão Quero dizer pra essa obra Eu amo você Não quero sair por aí Te chamando de amigo Quando na verdade Você é minha vida Ela não é sua dona Eu amo você Não quero esse lance De balas e de vida Vem ficar comigo Você é minha vida Não quero esse lance De balas e de vida Vem ficar comigo Você é minha vida Vamos, gente, né? Não quero esse amor de metade Esse gosto de fel Essa coisa incerta Esse amor de motel Você tem minha vida Eu quero bem mais Eu quero dormir com você Se eu nasce um banhão E na frente dela O seu cantar com meu irmão Quero dizer pra essa obra Eu amo você Não quero sair por aí Te chamando de amigo Quando na verdade Você é minha vida Ela não é sua dona Eu amo você Não quero esse lance De balas e de vida Vem ficar comigo Você é minha vida Você é minha vida Não quero esse lance De balas e de vida Vem ficar comigo Você é minha vida Não quero esse lance De balas e de vida Vem ficar comigo Você é minha vida Você é minha vida Os melhores do Brasil pra você Eita saudade minha boa Sucesso no nosso segundo DVD Uma vozita na cordão E a metade é uma força do Brasil Sucesso no nosso segundo DVD O meu sobrinho de lutador Que trabalha com o calor Com toda dedicação No meu maquinho O meu maquinho O meu maquinho O meu maquinho Conquistou o meu coração Na pista da paixão Viva o meu amor Eu estou sempre ao perechar Com a obra fechada em qualquer lugar Vou ver seguindo o meu pião Seus braços fortes, sua cor Só que eu quero o teu valor Em teus braços quero deixar Eu não quero em meu pião Eu estou no meu coração Na pista da paixão E valeu, o meu vaqueiro, meu pião Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, o seu amor Valeu, o seu calor Valeu, o seu valor Meu vaqueiro Seu amor Valeu, o seu calor Valeu, o seu valor Valeu, o meu vaqueiro Eita a frisazinha da noite Olha a frisazinha, 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 frisazinha O nosso grande lutador E trabalha com calor Com dificuldade de castigo O meu vaqueiro O meu pião Conquistou meu coração Na peça da paixão E valeu, oi O meu vaqueiro O meu pião Conquistou meu coração Na peça da paixão E valeu, oi Eu encho os dentro dele já Com o vaquejado Igual que a mulher Eu vou ser tudo meu pião Na peça dos braços Com a peça da paixão Barqueira, eu quero Barqueiro, eu quero Em teus braços que ele já O meu vaqueiro O meu pião Conquistou meu coração Na peça da paixão E valeu, oi Meu vaqueiro Meu pião Conquistou meu coração Na peça da paixão E valeu, oi Seu amor Valeu, oi Seu calor Valeu, oi É você Valeu, oi Meu vaqueiro Seu amor Valeu, oi Seu calor Valeu, oi É você Valeu, oi Meu vaqueiro Valeu, oi É você Valeu, oi Seu amor Dançante na voz De Elayne Moreno Ei E essa canção É pra todo mundo Se jogar A canção Majorsante do Brasil Lunara, minha filha Levanta esse negócio Bora dançar Para desmantelar gravações E o metal O metal que a baixinha adora Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Maria já penerando Amanhã, seja, seja Maria Maria já penerando Amanhã, seja, seja Mas quem se casa é com Maria Só vai comentar, pior, 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 pior Tá, 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 pior, pior E o menor, que desenho gozão Vai gozão, vai gozão, vai gozão Maria, tá, 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 pior, pior Como é mais, seja uma jogla Mamaria, tá, 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 pior, pior Como é mais, seja uma jogla Mas quem se casa é com Maria Só vai comentar, pior, pior, pior Tá, 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 pior, pior Tá, 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 pior, pior Rala, rala, mãos de outra Hoje vai, hoje vai Pra fazer beijos de massa pra gente Peneira, peneira Duta gostoso, não durar pra peneira Peneira, peneira Peneira, peneira Peneira, peneira Peneira, peneira Peneira, peneira Duta gostoso, não durar pra peneira 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 Peneira, peneira Peneira, peneira Peneira Peneira, peneira Duta gostoso, não durar pra peneira E o trompetinho Mais afineado do Brasil É as peneiras do Brasil Ai, barajão Caldeirão, adoro Palinha do peneiro Peneira Com a imãs É de manteioca Tão varia Tá peneira Do ronco Peneira, peneira Com a imãs É de manteioca Mas quem se casa com Maria Só vai comer tapioca Da-da-da-da-dapioca Da-da-da-da-dapioca Mala-mala-manteona Fuzi lá e abaixo de cá Pra fazer beijos de maçã pra gente ir Vai Passe pra lá Peneirado tá gostoso Todo dá pra peneirar 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 Peneirado tá gostoso Todo dá pra peneirar 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 Peneirado tá gostoso Ai, Marjão, e um medalho que eu adoro Chama, 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 chama Arriba, tchá, tchá, tchá Beijinho, Luiz, amor Para o Juninho Zora E agora E agora E agora E agora E agora E agora Boa, hoje nas antigas mãos, hoje em dia as melhores do Brasil Te mantendo gravações Eu piro nas antigas Eu amo vocês, só os fortes conhecem Eu nunca mais chora Relação, vai, 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 vai E agora Não vou me submeter Relação, vou tu respeito nessa Olha o sombinho da baixinha, olha o sombinho Oh dear Más o que você fez contra mim Oh dear Más o que você fez contra mim Más o que você fez contra mim Oh dear E agora Eu quero é viver, esquecer Vou mudar de estrada A gente aprende que adoro Cadê a cidade não pode se dar Aprende O que eu precisava pra amar Sem ter uma guarda Não me submetê A outra vir com os braços Eu quero é viver, esquecer Vou mudar de estrada A gente aprende que adoro Cadê a cidade O que eu precisava pra amar Sem ter uma guarda Eu vou me submetê A outra vir com os braços Tchau, tchau, caro inteirão Muito obrigada pelo convite Cada um de vocês Fiquem com Deus e até a próxima Obrigada, Silvio, nosso jornalizado Obrigada a todo mundo Pelo carinho Até a próxima, se Deus quiser Bom, bom demais Tchau, tchau, gente Foi bom demais Fiquem com todos Até 2014 Muitas pistas pra vocês Muita paz Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.